SEU FERNANDO SEU FERNANDO Já vou, meu amor Oi, seu Fernando As crianças dormiram Muito obrigado, meu amor Obrigado O que foi? Tem alguma coisa no meu pijama? Adorei seu pijama Você está bem? Já estive melhor Oh, não, o que foi? Crianças dormindo Doors closed Então, eu já passei a chave Você é bonitão Eu, bonitona Já entendi, já entendi Meu Deus do céu Deus do céu Como eu amo essa mulher Como eu te amo Tá bom, depois eu volto Foi uma maçaneta? Eu acho que sim Já foi embora? Eu não sei Quem deve ter sido Eu não sei Você não sabe Não sabe Eu não escutei nada Você não para de falar? Não é ninguém 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 Ana, papai A porta está fechada Opa Eu acho que acabou Acho que não vai rolar Não Por que vocês fecharam A porta Por que fecharam a porta? Perdão, querida É que, às vezes A gente fecha a porta Para poder... Você me permite? Claro que eu permito Papai O que foi, meu coração? Você teve um pesadelo? Teve? Ah, vem cá Vem, filhinha Vem cá, vem cá Vem com o papai Vem, vem Bom Vem cá Calminha Senhoras, senhores Por favor, seu Fernando Pega, pega ele Ai, meu Deus do céu E agora E agora vocês Vão poder ver O mortal de frente Nível de dificuldade 7.3 da Ana Dos Santos Ana, vem cá Guerra de cosquinha Guerra de cosquinha Cosquinha nela Cosquinha e todo mundo E você também Está todo mundo dormindo Ai, não Ana Ai, fica Não Ai, gente Se alheica E aí Sí Ah Só Más Ah Á É É É É É